Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta Já não faz nenhum sentido, a vida que estás vivendo De fracasso e derrota, tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte, pensando até que é o fim Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória Sobra de fazer feliz O crente quando chora, o Senhor responde A oração do crente externece morte Enquanto ele chora, o Senhor aprende A oração do crente externece morte Enquanto ele chora, o Senhor aprende A oração do crente externece morte A oração do crente externece morte A oração do crente externece morte O Senhor aprende Do crente externece morte Se todo o meu aspecto é o meu sinal Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta E não faz nenhum sentido, irmão A vida que está se perde Só fracasso e errotar Não sozinho e sem sorte O vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já perdão nessa noite aqui, ó Sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora, o Senhor esconde A oração do crente Estreta esse monte E quando ele chora, o Senhor acende Nem o crente falou a lágrima do crente O crente quando chora, o Senhor nos pode A oração do crente A oração do crente externece E quando ele chora, o Senhor nos pede Vem um grande valor A oração do crente 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 A oração do crente